Música Meus anjinhos me guiam por todo lugar Me falam baixinho coisas engraçadas Me fazem sorrir, dançar e voar São meus companheiros em toda jornada Bem me quer querubim, bem brincar ser afim São eles que cuidam de mim E me levam a voar nessa noite sem fim Me protege arcanjo Miguel Com teu escudo de amor e de mel Toca tua harpa pra mim, Mauriel Pra que eu durma tranquila no céu Meus anjinhos me guiam por todo lugar Me falam baixinho coisas engraçadas Me fazem sorrir, dançar e voar São meus companheiros em toda jornada Bem me quer querubim, bem brincar ser afim São eles que cuidam de mim E me levam a voar nessa noite sem fim Me protege arcanjo Miguel Com teu escudo de amor e de mel Toca tua harpa pra mim, Mauriel Pra que eu durma tranquila no céu Toca tua harpa pra mim, Mauriel Pra que eu durma tranquila no céu Toca tua harpa pra mim, Mauriel Toca tua harpa pra mim, Mauriel Pra que eu durma tranquila no céu